Imaginar Luiz Gonzaga sem a sanfona é tão difícil quanto pensar em São João sem fogueira. Mas não é que um sergipano de poço verde, filho de lavradores e que tomou gosto pela música influenciado pelo pai, um luthier autodidata do Agreste, conseguiu essa façanha? O nome dele é Giló, com G, viu? Um cantador danado de bom que percorreu com violão a Estrada de Canindé, sucesso de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Ai, ai, que bom que é! Fique agora com Giló, o terceiro artista, a se apresentar no projeto Releituras de Clássicos do Cancioneiro Popular. É pobre, anda a pé, mas o pobre vê na estrada o orvário beijando a flor. Vê de perto o galo campina que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, que água fresca, nosso senhor. Vai molhando coisas, a grané, coisas que promovem o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom, que bom que é! O maestrade, uma caboca, com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é! O maestrade, uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê na estrada o orvário beijando as flores. Vê de perto o galo campina que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho e água fresca, nosso senhor. Vai olhando coisa, a grané, coisas que promovem o cristão. O cristão tem que andar a pé. Elaê, 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 raê, raê, elaê, 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 elaê. O maestrade, a lua branca no sertão de Canindé.